E aí, gente! Começando um novo vídeo, como é que vocês estão? Estou bem. Quero mandar um beijo com muito carinho e respeito. A minha amiga Sté, ela me pediu para fazer um cuscuz recheado. Não, cuscuz recheado não, mentira minha. Cuscuz doce. Iremos fazer. Deixa com a gente, eu e a Jaque juntos. Deixa entrar recurso para a gente comprar o material. Não é culpa não. Iremos fazer com muito carinho. Um beijo com muito carinho, com muito respeito. E que Jesus proteja você e sua família, viu? Tudo de melhor para você e sua família. E também para a minha amiga Vera, Vera Lúcia. Um beijo com muito carinho e respeito. E você que eu não falei aqui, pode ter certeza, nos próximos vídeos, irei falar também. Porque aqui você tem vez e voz. Respondo todos com muito carinho. Crítica, elogio. Maldosos eu bloqueio. Porque também que é demais, né? Faz parte. Então, beijo Sté com muito carinho e respeito. E Vera Lúcia. Um beijo. Que Jesus abençoe vocês. E todos aqui que me assistem. Hoje eu estava vendo aqui uma postagem no vídeo de William Oliveira. No vídeo não, na comunidade. Onde ele fez um desabafo. E eu fiquei pensando. Caramba, né? As pessoas, entre aspas. Ele não sabe o que quer. Não sou todo mundo. Mas uma minoria aí não sabe o que quer. Segundo ele, pede um vídeo com o filho. Quando ele faz o vídeo, critica ele, que ele está sendo muito meloso. Que ele está sendo muito etc. Muito... Você sabe como é. Muito meloso. Muito bobão. Critica o cara. Segundo ele, ele não teve um pai presente. Ele é pai de primeira viagem. Então, ele está se dando o máximo. Não para ser o melhor. Mas para ser um pai a qual aquele não teve, né? Gente, por que tanta maldade num momento desse? Onde o cara está se adaptando a algo que ele não está acostumado. Onde o cara está se esforçando. Para dar o filho dele, o amor, o carinho. Aquele que ele não recebeu. Aí tem pessoas que ficam com maldade. Com comentários. Maldosos, com crítica. Até num momento desse. Pelo amor de Deus. Eu não estou aqui puxando o saco do William Oliveira, não. Não estou, não. Apenas eu vi sinceridade naquele desabafo. Ele apenas está querendo ser um pai. Um pai. Que é normal, o pai é babão mesmo. Quando a minha nasceu, foi num ponto difícil da minha vida. Quando eu estava muito doente psicologicamente falando. E o quanto eu queria que eu estivesse, pelo menos como eu estou hoje. Para me aproveitar a minha filha mais. Hoje a minha filha está uma moça e adolescente. Nem toda hora quer beijo, quer abraço, né? Mas mesmo a gente... Eu nem tanto, mas a mãe toda hora está chorando. Mas aquela coisa... Deixa o cara ser pai. Deixa o cara tratar o filho dele com meloto, com carinho, com babação. É a cria dele. Até isso as pessoas têm que se meter. Até isso a pessoa tem que querer que faça do jeito que eles querem. Na moral, inscrito é a base do canal. Sem inscrito não tem canal. Vocês são essencial. Abaixo de Deus, vocês são todos. Algumas potência. Porém, tem inscrito que quer se meter demais. Que quer que as pessoas façam aquilo que elas queiram. Não o que a gente quer. Eu sei que a gente está aqui para agradar vocês. Porque é vocês que visualizam. Dá like. Comenta. Mas eu não vejo mal nenhum. O cara ser babão pelo filho dele. O cara dar carinho. O cara ser bobão, como ele mesmo disse. Que mal há? Não vejo mal nenhum. Ele apenas está fazendo aquilo que ele não recebeu. Ele está dando o melhor dele. Agora, se fosse ao contrário, aí dizia aí, é grande bosta. Nem o filho ele dá atenção. É. Porque o ser humano, entre aspas, ele é crítico. Se você é bom, ele é crítico a você. Se você erra, ele critica a você. Nunca está satisfeito. Nada está agradando. É difícil. Eu mesmo tenho um carinho muito grande por muitas pessoas aqui. Muitas. Entre elas, minha amiga Esté, Vera, Lúcia. Entre outras pessoas que estão aqui. Que eu tenho um carinho muito grande. Muito grande. Mas se não fosse isso, eu também, eu parava com os vídeos. Porque é difícil. É difícil, meu amigo, o Hélito Rezende. Enfim. Todos vocês, né? É difícil. É difícil você tentar fazer alguma coisa. E as pessoas com maldade, com crítica, nunca estão satisfeitos. Sempre estão ali. Vendo algum defeito da gente. Eu sei que, se a gente não quiser ter crítica, a gente não aparece no YouTube. Concordo plenamente. Inclusive, mandar um abraço para o amigo João Paulo. Deus abençoe. Eu sei que é normal a gente receber críticas. Crítica, agora maldosa. Deixa o cara ser pai. Deixa o cara ser feliz. Deixa o cara aproveitar. Esse momento é único. Daqui a pouco está grande, começa a brincar, etc, etc. Mas esse momento é dele. Esse momento é dele. Onde ele está se adaptando a algo que ele está amando, que é ser pai. Eu perdi o meu pai com 11 anos. E quando a Jaque engravidou, que na verdade era mais vontade minha do que dela, por ela ser muito nova e a gente não tinha casa para morar, enfim. Mas depois veio um processo de problema de saúde para mim e eu não aproveitei essa fase que eu queria aproveitar. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria para aproveitar mais. E essa fase que é de bebezinho, de gatear, de falar papai, mamãe. Eu queria muito que essa fase que pudesse voltar. Talvez até por isso que às vezes eu brinco tudo. Mas se um dia Jesus me der condições financeiras, e Deus quiser, e Jaque quiser, eu tinha vontade só para me aproveitar mais. Mais esse momentozinho, porque é muito gostoso. Então eu não vejo mal nenhum. Ele está ali babando o filho dele. Está ali sendo bobão mesmo. Que todo pai de verdade, pai é bobão, que ama seus filhos. É bobão mesmo, está tudo certo. Às vezes a Jaque diz, irmão, você é muito bobo. O Isis me faz ligar de sapato. Mas vai fazer o quê? Ela só tem a mim para pedir. Vai pedir a quem? Se não for a mim, vai ser a quem? Então é isso, gente. Não vejo nenhuma maldade nisso. Não vejo nenhum problema nisso. Ele até disse que não está conseguindo botar dois vídeos por dia. Porque é uma nova história, é um novo círculo da vida dele. Onde ele está aprendendo a ser o que ele queria que fosse com ele. Pai, pai, isso não tem nenhum problema. Que Deus abençoe e essa é a minha opinião.